Para iniciar o BR Office, clique em Iniciar todos os programas BR Office, BR Office Writer. Esta é a tela inicial do BR Office. Para abrir o novo documento, clique em Arquivo, Novo, Documento de Texto, ou clique no botão Novo da Barra Padrão. Para proteger um documento, clique em Editar, Alterações, Proteger Registros. Coloque a senha, confirme e depois clique em OK. Para configurar uma página, clique em Formatar, Página. Você terá várias opções, desde Organizador até Nota de Rodapé. Clique em Arquivo, Visualizar Página. Será aberta a tela de visualização da impressão. Na tela é possível visualizar o documento a ser impresso e também alterar. Para imprimir, clique no ícone da impressora, na barra padrão, ou em Arquivo, Imprimir. Clique no sub-item Páginas para imprimir o intervalo de páginas. Utilizando o sinal menos, toda vez que quiser imprimir um grupo específico de páginas em ordem. Exemplo, 1 até 7, 10, até 12 e a página 21. No sub-item Númeras de Cópias, você seleciona a quantidade de cópias que você quer imprimir. Para selecionar todo o texto, clique em Editar na barra de menus, Selecionar Tudo, ou pressione as teclas Ctrl-A. Para selecionar apenas uma palavra, clique duas vezes sobre ela. Uma linha, clique três vezes consecutivas. Para selecionar uma parte do texto, arraste o mouse com o botão esquerdo do mouse pressionado sobre o texto. Clique na barra de menus, Correção, Autocorreção. Indique a aba Substituir para fazer a substituição das palavras do texto por outras. Para recortar um texto, selecione o texto, clique na barra de menus, Editar, Recortar. Além de recortar, você pode copiar o texto e após fazer isso, colar. Para ampliar ou reduzir a visualização da página, clique na barra de menus, Editar, Zoom. Em seguida, aparecerá a janela Zoom e escolha o zoom desejado. Ou altere o zoom utilizando a barra de zoom que fica na lateral inferior do Reuter. Para inserir uma quebra de linha, página ou coluna, clique em Inserir na barra de menus, na janela Inserir quebra, escolha o tipo. Para inserir data, hora, número de páginas, clique na barra de menus, Inserir Campos. No submenu, Campos mostra o tipo de campo que serão inseridos no texto.